Música Vinde ó Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia! Onze horas, havendo passado, chega tarde e o dia termina. Entoemos louvores a Cristo, que é a imagem da glória divina. Já passaram as lutas do dia, o trabalho por vós contratado. Dai aos bons operários da vinha, dons de glória no reino esperado. Ó Senhor, aos que agora chamais e que ireis premiar no futuro. Por salário, dai força na luta e na paz um repouso seguro. Glória a vós, Cristo Rei e compassivo. Glória ao Pai e ao Espírito também. Unidade, trindade e indivisa. Deus e Rei pelos séculos. Amém. Libertai minha vida da morte e meus pés do tropeço, Senhor. Eu amo o Senhor porque me ouve. O grito da minha oração inclinou para mim seu ouvido no dia em que eu o invoquei. Prendiam minhas cordas da morte, apertavam-me os laços do abismo. Invadiram-me angústia e tristeza. Eu então invoquei o Senhor. Salvai, ó Senhor, minha vida. O Senhor é justiça e bondade. Nosso Deus é amor com paixão. É o Senhor quem defende os humildes. Eu estava oprimido e salvou-me. Ó minha alma, retorna a Tua paz. O Senhor é quem cuida de Ti. Libertou minha vida da morte. Enxugou de meus olhos o pranto. E livrou os meus pés do tropeço. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Libertai minha vida da morte e meus pés do tropeço, Senhor. Do Senhor é que vem o meu socorro. Do Senhor que fez o céu e fez a terra. Eu levanto os meus olhos para os montes. De onde pode vir o meu socorro? Do Senhor é que me vem o meu socorro. Do Senhor que fez o céu e fez a terra. Ele não deixa tropeçarem os meus pés e não dorme quem te guarda e te vigia. Ó não, Ele não dorme nem cochila aquele que é o guarda de Israel. O Senhor é o teu guarda, o teu vigia. Uma sombra protetora à tua direita. Não vai ferir-te o sol durante o dia, nem a lua através de toda noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele mesmo vai cuidar da tua vida. Deus te guarda na partida e na chegada. Ele te guarda desde agora e para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Do Senhor é que me vem o meu socorro. Do Senhor que fez o céu e fez a terra. Vossos caminhos são verdade e são justiça, ó Rei dos povos todos do universo. Como são grandes e admiráveis vossas obras, ó Senhor e nosso Deus onipotente. Vossos caminhos são verdade e são justiça, ó Rei dos povos todos do universo. Quem, Senhor, não haveria de temer-vos e quem não honraria o vosso nome? Pois somente vós, Senhor, é que sois santo. As nações todas vão de vir perante vós e prostradas haverão de adorar-vos, pois vossas justas decisões são manifestas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vossos caminhos são verdade e são justiça, ó Rei dos povos todos do universo. Leitura breve. Falamos da misteriosa sabedoria de Deus, sabedoria escondida que desde a eternidade Deus destinou para a nossa glória. Nenhum dos poderosos deste mundo conheceu essa sabedoria, pois se a tivessem conhecido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, o que Deus preparou para os que o amam é algo que os olhos jamais viram, nem os ouvidos ouviram, nem coração algum jamais pressentiu. A nós, Deus, revelou esse mistério através do Espírito. O Cristo morreu pelos nossos pecados, pelos ímpios, o justo, e conduziu-nos a Deus. O Cristo morreu pelos nossos pecados, pelos ímpios, o justo, e conduziu-nos a Deus. Foi morto na carne, mas vive no Espírito, pelos ímpios, o justo, e conduziu-nos a Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O Cristo morreu pelos nossos pecados, pelos ímpios, o justo, e conduziu-nos a Deus. Ó Senhor, sede fiel ao vosso amor, como havias prometido a nossos pais. A minha alma engrandece o Senhor e se alegrou o meu espírito, em Deus meu Salvador, pois Ele viu a pequenez de sua serva. Desde agora gerações hão de chamar-me de bendita. O Poderoso fez em mim maravilhas, e santo é o seu nome. Seu amor de geração em geração chega a todos que o respeitam. Demonstrou o poder de seu braço, dispersou os orgulhosos, derrubou os poderosos de seus tronos, e os humildes exaltou. De bem saciou os famintos, e despediu sem nada os ricos. Acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor, como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Senhor, sede fiel ao vosso amor, como havias prometido a nossos pais. Bendigamos a Cristo, nosso Senhor, que se compareceu dos que choravam e enxugou suas lágrimas. Cheios de confiança, lhe peçamos. Senhor, tem de compaixão do vosso povo. Senhor Jesus Cristo, que consolais os humildes e os aflitos, olhai para as lágrimas dos pobres e oprimidos. Senhor, tem de compaixão do vosso povo. Deus de misericórdia, ouviu o gemido dos agonizantes, e enviai os vossos anjos para que os aliviem e confortem. Senhor, tem de compaixão do vosso povo. Fazei que todos os exilados sintam a ação da vossa providência, para que regressem à sua pátria e também alcancem um dia a pátria eterna. Senhor, tem de compaixão do vosso povo. Mostrai os caminhos do vosso amor aos que vivem no pecado, para que se reconciliem convosco e com a igreja. Senhor, tem de compaixão do vosso povo. Salvai na vossa bondade os nossos irmãos e irmãs que morreram e dá-lhes a plenitude da redenção. Senhor, tem de compaixão do vosso povo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Oremos. Ó Deus, cuja inefável sabedoria maravilhosamente se revela no escândalo da cruz, concedei-nos de tal modo contemplar a bendita paixão de vosso Filho, que, confiantes, nos gloriemos sempre na sua cruz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos abençoe e nos livre de todo o mal e nos conduza à vida eterna. Amém. 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 Obrigado.